Eu estava lá em casa, devia ser, eu acho que lá em casa devia ser duas horas da manhã. Não vi fuso horário, nem interessei fuso horário. Era tarde pra mim. Era tarde pra ela. Aí eu vi essa menina lá em Paris. Falei, peraí. Eu gostei e vi um videozinho dela lançando o CD dela em Paris. No Louvre. No Louvre. Falei, peraí. Há uns 200 anos atrás, acho que há uns 5 anos atrás, e apaixonei por Paris. E Montmartre é um lugar que pra mim marcou muito, porque é um lugar, na Segunda Guerra Mundial, onde tinham os judeus, artistas. E eu gosto muito de arte. E eu fico emocionado porque eles foram os primeiros a ser mortos. Foram os primeiros a ser transferidos para os guetos, esses judeus. Bom, e aí eu andando um dia lá, eu sempre ando com a minha gaita na mochila. Eu vi um rapaz com um cinturão de gaitinhas pequenininhas, de blues, né? E um guitarrista tocando de longe. Eu falei, ah, o que que eu vou tocar? Tava com a minha ex-mulher, ela filmou. E marcou aqui em lugar pra mim, chamou Montmartre, Paris. Então, duas horas da manhã, eu peguei e vi essa menina lançando... Aí tá, mandei uma mensagem pra ela. Falei, não, não, não tô em Paris mais não, tô em Portugal. Falei, que diabo. Falei, The Flash. Interessa onde você tá, eu quero tocar com você. Quero tocar corcovado com você. Porque eu tinha ouvido ela tocar corcovado. E eu achei que tinha uma sintonia. Então, essa música aqui que ela tocou agora, não é por acaso. Nada é por acaso. Aí, depois, a hora que eu fui de novo conversar com ela, ela tava em praga. Então, quer dizer, os fuso-horários loucos, ela já tava em praga. Falei, que praga, que diabo. Então, eu queria convidar vocês pra conhecer. É um trabalho dela, a Autoral, Sara Di. A gente se conheceu pela internet. E isso, eu acho que é muito mais forte do que a própria internet. É vibração. A música é vibração. Eu tô estudando música. Me aposentei em dezembro. Tem uma história bonita com música. Eu toco violão em bossa nova desde 13 anos. O meu professor, né? Exatamente. E eu tô agora estudando saxofone. E aí, é o professor que estudou violão. Então, nada é por acaso. Nada é por acaso. E, então, eu comecei a estudar bossa nova. Comecei a tocar violão na época que vaiavam tojobim. Vaiavam chico arco. Vaiavam Domingo do Parque, de Gilberto Gil. E eu apaixonei com bossa nova. Então, nada é por acaso. Esses encontros são por acaso. Esse menino aqui é um músico internacional. É fabuloso. Toca muito. Toca muito violão. É fabuloso. Então, ele já é um parceiro dela. Então, ele tá aqui hoje, pra gente, é um presente. Tudo isso aqui é um presente. Vocês estarem hoje aqui. A Luciana. A gente brindando o aniversário da Luciana. Foi dia 6. Tudo isso é um presente. Então, o CD da Saladir é um CD autoral. Eu queria que vocês conhecessem. E, se vocês gostarem, a gente volta um dia aqui, pra gente fazer novamente uma parceria. Fazer um show aqui. Mas, se não gostarem, sejam sinceros. Sejam sinceros, falem. Eu vou deixar na mesa o CD, se vocês quiserem interessar. Qual o preço do CD? 30 reais o preço do CD, se vocês gostarem. Eu vendia 10 euros lá, gente. 10 euros lá, viu gente? E sejam bem-vindos à casa. Tô feliz de vocês estarem a bordo. Muito feliz mesmo. Parabéns. Eu tô muito feliz. E um parabéns pra mim, de vocês estarem aqui. E a Luciana também. Parabéns pra Luciana. Pra brindar o aniversário aqui dentro.